Sucessada com as gatas Churrascada e piscina Ei, meu mano, aperta a braba pra elas É pra dar Sucessada com as gatas Churrascada e piscina Ei, meu mano, aperta a braba pra elas É pra dar Elaz pulan na piscina, Campus, fulana Elaz pulan na piscina, Campus, fulana Primeiro eu taco, em tu e depois taco nas colegas Pula pula trepa trepa, desce na pieca na vinhê essa peca Pula pula trepa trepa, desce na pieca na vinhê essa peca Primeiro eu taco, em tu e daqui Sucessada com as letas, churrascada e piscina Ei meu mano, a pé tá braba pra elas entrarem no tempo Primeiro eu taco em tu e depois taco nas colega Pula pula, trepa trepa, desce na pica novinha essa peca Pula, pula, trepa, 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 tre Tau, tchau, tchau